Fala gurisadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunardi Computadores Lunardi falando aqui com vocês No vídeo de hoje eu vou mostrar um computador que está com o seguinte defeito Ele tem 8GB de memória RAM DDR3 no computador Mas ele marca como utilizável só 4GB Vou mostrar para vocês como resolver quando ele estiver com esse problema De não mostrar como utilizável a quantidade máxima de memória que vocês têm instalado no computador Então acompanhe o vídeo até o final Não esquece de se inscrever no canal, deixa o likezinho de vocês Clica no sininho aí para ativar as notificações e vocês não perderem nenhum dos próximos vídeos Deus abençoe vocês, solta a vinheta aí, Samara Então gurisado, o computador em questão é esse aqui, tá? Ele já passou por nós, esse aqui é o computador de um cliente inscrito Ele já passou várias vezes por nós, esse computador aqui nesses últimos 8 anos que esse cliente é atendido por nós Então podem ver que ele está bem sujinho aqui, mas o problema não é esse, né? Nosso problema está nas memórias RAM Ele tem duas memórias de 4GB E ele está mostrando como utilizável só uma, tá? Então vou mostrar para vocês como resolver isso A primeira coisa que eu vou fazer é tirar as memórias e comparar a frequência delas Porque memória com frequência diferente pode sim dar esse tipo de problema Então vamos lá Para tirar as memórias, vocês podem ver que ele tem travas lá na ponta Lá na pontinha ele tem travas Então a gente pega, puxa para o lado para destravar a memória E eu vou puxar aqui nesse outro lado também Tá? Só antes eu vou desligar a fonte Desligar a fonte, desconectar o cabo Porque eu vou encostar na placa de vídeo, né? Então, vou soltar aqui Soltei, vocês ouviram o barulho do estralinho Agora eu vou tirar as memórias Ó, tirei uma Vou tirar a segunda Olha aqui, gurizada Então, a princípio A memória está certa, tá? Ó, o modelo dela ali É o KVR13N9S8 Barra 4 Que são 4GB, tá? Então a frequência dessa memória é 1333 E essa outra aqui tem exatamente o mesmo modelo Vou colocar aqui direitinho Ó, KVR13N9S8 barra 4 Exatamente o mesmo modelo A mesma tensão 1,5,5, tudo certinho As duas são Kingston Então a princípio está tudo certo Pode ser algum defeito na memória RAM Então eu vou fazer um teste agora Eu vou colocar uma memória nossa E vamos fazer um teste Então, gurizada O que eu fiz aqui no computador, tá? Primeira coisa que eu fiz Foi tirar as memórias e colocá-la de novo Mostrei pra vocês ali como é que faz Já fiz uma limpeza geral na máquina, tá? E... Depois eu inverti a ordem das memórias Aí ele funcionou De repente era algum mal contato Em alguma memória Porque a frequência delas era a mesma Então vamos acompanhar junto aqui, né? Vou esperar ligar aqui pra mostrar pra vocês A placa de vídeo está dando retrasso Depois eu vou fazer um benchmark na placa de vídeo E ver como é que ela está Mas então, qual foi o primeiro passo? Primeiro passo Tirar as memórias E verificar a frequência, tá? Segundo passo Aí tem que ter a mesma frequência Segundo passo Colocar as memórias de novo Dar uma limpada nas memórias No computador Colocar as memórias de novo Na mesma posição Não deu certo Inverte a posição das memórias, tá? Comigo Deu certo Invertendo a posição das memórias Terce... Quarto passo Tem um... A gente pode vir aqui, ó Botão direito Aqui no iniciar do Windows Executar Vai digitar MS Config Deixa eu botar aqui, ó Ó, vai digitar MS Config Vocês vão dar um OK Vão verificar uma hipótese aqui, ó Em inicialização do sistema Opções avançadas Aqui, ó Memória máxima tem que estar desmarcado Memória máxima tem que estar desmarcado Se vocês marcarem aqui Isso aqui é um bug do Windows Marca mesmo que vocês coloquem os 8 GB Quando reiniciar ele vai dar pau E vai ficar em zero Então deixa desmarcado Que o Windows gerencia isso, tá? Agora vamos ver aqui Como é que ficou Propriedades Ó lá 8 GB Memória RAM 8 GB Agora usando o máximo Não tem mais aquele negócio lá De ele ficar 8 GB Utilizável 4 GB Que ele estava entre parênteses Utilizável 4 GB Dos 8 GB Agora não Agora tem os 8 GB E funcionando os 8 Tá bom? Então comigo resolveu Invertendo as memórias Mas vocês tem essas 4 hipóteses aí Que pode estar dando problema Se não for essa quarta hipótese A quinta e última hipótese É defeito na memória Então vocês vão substituir as duas memórias E vocês vão ver Peguem a memória emprestada Alguma coisa vocês vão ter que fazer, tá? Melhor é pegar a memória emprestada Vamos pegar a memória emprestada E vamos colocar e ver se funciona Se funcionar Beleza Aí vocês compram outra memória Se não funcionar Aí vão ter que reinstalar o Windows E instalar o Windows Pro Porque às vezes No Home Single Language Ele dá essa loucura, tá? E esse aqui É o Home O Windows 10 Home No Pro nunca dá esse defeito Mas nesse cliente Eu não poderia instalar o Pro Porque ele tem a licença Do Windows 10 Home Então se ele tem a licença Do Windows 10 Home Eu não poderia instalar o Pro Porque senão ia ficar Pirata Tá bom, gurizada? Espero que vocês tenham gostado aí Não esqueçam de se inscrever no canal Deixa o likezinho aí Deus abençoe Tchau